Fecho os olhos, tiro a boca, solto a boca Tenho o mel que acalma O meu desejo que me leva até o céu É surreal, é bom demais Pena que toda vez, pena que toda vez A gente faz amor, eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor, eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal A gente faz amor, eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo Eu fecho os olhos, moro Foi esquecido, é o fim do nosso amor Tá tão difícil aceitar tudo o que mudou Nossos momentos, sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer do mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar do seu beijo Hoje um dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar do seu beijo Todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar do seu beijo Todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar do seu beijo Todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então Vamos! Oh, paixão! Bora que é sucesso! Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre falei que seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Tudo bem, seu tempo O nosso chegou Aliança, meu dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo O que tem que é Eu e você Já está descrito nas estrelas É amor A vida inteira Eu te amo tanto A minha vida Sem você Não vai sentir Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Tanto Tanto Bora, paixão! Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre falei que seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem Tu é minha mulher Tudo tem seu tempo O nosso amor O nosso chegou Aliança, meu dedo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tanto Tanto A minha vida Sem você Não vai sentir Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Tanto 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 Tonto Tanto Amém 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 Amém